Estamos de volta ao vivo para toda a região e o polêmico deputado federal Jair Bolsonaro passou agora pela manhã por Rio Preto. Os apoiadores do deputado federal Jair Bolsonaro lotaram o saguão do aeroporto de Rio Preto. O parlamentar já declarou que será candidato à presidência da república para as eleições do ano que vem. Em um discurso rápido na saída do aeroporto, Bolsonaro disse que caso for eleito vai armar a população. Nós estamos refundando o Partido Ecológico Nacional, cujo novo estatuto será bem fundamentado nas questões nacionais, entre elas a posse e o poste de água de futebol. Em outro momento do discurso, onde disse que vai tirar o PT do poder, Bolsonaro falou que a bandeira dele poderá sim ter o vermelho, mas será de uma outra maneira. E a bozina poderá até ficar vermelho o dia, mas é com sangue nosso. Depois de Rio Preto, Jair Bolsonaro seguiu para Barretos, para participar de uma festa do peão que está sendo realizada na cidade. Ele já está a caminho de Barretos, deve chegar nos próximos minutos, onde participa então da festa de Barretos, que é uma das mais famosas do mundo. Barretos e Barretos